Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E se você estuda português do Brasil, com certeza você vai ter curiosidades pelo esse país E agora vamos assistir o vídeo que chama 10 fatos superendentes sobre o Brasil Com cabeça quebrada Também gosta vídeos sobre os curiosidades? Deixa o like e vamos assistir Só antes de começar, única coisa, inscreva-se no meu canal, ative o sininho Para não perder meus novos vídeos ótimos para vocês Já se inscreveu? Bora! Inclusive agora vai ter informação chacante Esse vídeo está do canal Plano Piloto E vocês sabem que no canal dele tem vídeo comigo E claro que eu recomendo, vou deixar o link para esse vídeo na descrição aqui O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão Então por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia no Brasil O último é o meu favorito, então fiquem até o final Eu sou curiosa, curiosa! Eu já ouvi tantas coisas que é interessante, vai ter alguma coisa que eu não sabia? Número 1, mapa errado Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui Contamos continentes da maneira que foi ensinada para a gente E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui Mas, você sabia que esse mapa, ele está errado? Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana não É que na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo Quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado, normalmente É meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel Sem cortar umas partes e enxergar as outras Ah, não sei! Lógico! Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito O que os cartógrafos fazem se chama projeção Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator O que você faz, mais ou menos, é pegar o planeta, cobre ele com uma folha de papel E aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países Depois você desdobra o papel e aí tá Essa é a projeção mais comum que tem Ela é até usada no Google Maps E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precis... Olha para o tamanho da Greenland, gente! Ela tá, tipo, maior do que toda a América do Sul! Que loucura! Os navegadores precisavam quando estavam navegando Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar Pelo menos usando o mapa, assim, todo mundo tem celular, GPS A gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem Nessa projeção, os polos, eles são esticados Que louco! E isso faz com que eles aparentam ser super enormes A Greenlandia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil Que eu falei! Ela parece até do tamanho do América do Sul E isso é um esquisito, né? É uma África, mas na verdade, não é bem assim A melhor maneira de olhar pro mapa, pra ver o tamanho dos países, dos continentes É olhando um globo mesmo Também tem esse site que eu gosto bastante Se chama truesize.com Que você pode selecionar qualquer país que você quiser E comparar com outros É até Canadá não tão grande agora Que não ficaria se eles estivessem nos polos Ou se eles estivessem mais no centro, mais no Equador Sim, o Brasil é um país muito enorme Mais do que a gente imagina E mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam Número 2 Várias das pessoas me já falaram que Ah, a Rússia é tão grande! Quantas vezes o Brasil pode... Cucurir na Rússia? Mas na verdade, a Wikipedia fala que o Brasil coube só duas vezes Um pouco mais pra Rússia Mas a mapa mostra, tipo, o Brasil Ah, não tá, não tá Mas tá, tá muito Tamanho do Amazonas Como o Brasil é enorme É de se esperar que as regiões, os estados Também sejam grandes Olha o estado do Amazonas, por exemplo Que é o maior estado do país Atravessando o estado Seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França O estado é tão grande Que você até consegue ver os efeitos da curvatura da terra Se você estiver em uma ponta E quer ir pra outra Um caminho muito mais curto Seria cavando buraco, indo por baixo da terra A curvatura é tanta Que se você tá no meio do estado Jesus Então pensava nisso E aí dois seus amigos estão cada um em uma ponta Eles não tão diretamente paralelo com você Como um, parece, como a gente imagina Eles tão, na verdade, mais pra baixo Por causa da curvatura Em torno de 80 quilômetros mais pra baixo Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas Você não iria conseguir ver Se tivesse no meio do caminho Mesmo em cima de uma árvore Em comparação, se formos pra um estado menor que o Amazonas Por exemplo, de São Paulo E colocar você no meio lá do estado E duas pessoas nas pontas Elas vão estar apenas 8 quilômetros mais pra baixo de você Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas Com a floresta amazônica Que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros Tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro E, interessantemente, nele habita 12% da população Falando em floresta amazônica Número 3, o tamanho do rio Amazonas Desde pequeno eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo Pelo menos de volume de água Um monte de vocês já devem saber disso Mas o rio não começa no Brasil Dependendo de qual nascente você vê Ele começa de alguns locais lá do Peru Vai indo e termina lá no Pará Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios Que correm até ele Se você percorrer todo o percurso Desde a nascente até a Foz É quase o caminho de indo pro Rio Grande do Sul Até o Rio Grande do Norte E de volta Esticando o rio Tirando as curvas e tal Do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá Perto da Antártida Número 4 Esse aí como aula Mas aula quebra-cabeça Tipo, interessante O Brasil faz divisa com quase todos os países da América do Sul Com exceção de dois Sabe quais? O Equador e o Chile Bem, isso se você não contar as Ilhas Maldivas Que é da Inglaterra Só não conta pra Argentina Mas, interessantemente Mesmo a gente estando perto da maioria dos países Aqui da América do Sul Muitos brasileiros se consideram diferentes Afastados Nem se consideram um povo latino Mesmo sendo vizinho europeu Esse eu não sabia Se eu perguntar pra você Qual que é o país que tem maior fronteira com a França Muitos vão falar que a Alemanha é por aqui Ou a Espanha é por ali Quem sabe a Itália Ou a Bélgica Mas, na verdade É o Brasil Guiana? Guiana? Não lembro o nome Isso mesmo O Brasil faz fronteira com a França Por aqui Lá na Guiana Francesa Sim Vai ganhar Um lugar lá no norte Que fica bem desapercebido Lá não é um país independente Ou uma colônia Ou um território Ele é considerado como uma região da França Como se fosse um estado Que nem o Alasca e o Havaí São pros Estados Unidos As pessoas da Guiana Francesa São cidadãos franceses E, consequentemente, europeus Tendo aquele passaporte Que tanto brasileiro quer Então, tecnicamente Pra ir pra União Europeia Talvez você não precise ir tão longe De Macapá Só pegar um ônibus Pela BR-156 Até ao Iapoque Atravessar a ponte E chegou Agora eu quero ir pra lá também Por essa curiosidade Por esse ônibus Não, gente Isso é bem louco, né? Que a gente Ninguém pensa Eu acho que na Europa Que em algum outro continente Também existe outra Europa Que, tipo, também Europa E tem fronteira Fronteira com o Brasil Número 6 Vizinhos não latinos Pode ser estranho Tem um vizinho De fronteira Que não fala espanhol Mas é mais estranho ainda Pensar que temos dois vizinhos Que nem língua latina falam Suriname e Guiana São outros dois países independentes Lá do lado da Guiana Francesa No início Essa região toda Era conhecida como Guiana E tinha briga Entre os franceses, britânicos E holandeses Pela região Uma pequena região Uma seleção Mas, depois de um tratado Cada um ficou com um pedaço A Guiana Francesa A Guiana Holandesa E a Guiana Inglesa E mais tarde Duas delas se tornaram independentes E a outra deixou de ser colônia Então, o idioma oficial França não deixa É o inglês E do Suriname O holandês Apesar de ter muitas pessoas Que também falam línguas indígenas E crioulo Que é uma mistura de línguas indígenas Com europeias E falando no Suriname Número 7 Perto Perto Mais longe O Suriname Apesar de termos Uma fronteira com eles É impossível Ir direto pra lá Não tem nenhuma estrada Que conecta os dois países Então, se você quiser chegar lá Por terra Você vai ter que pegar O caminho mais comprido Ir pela Guiana Ou pela União Europeia Número 8 Do outro lado do planeta Qual que é o país Mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo E ir exatamente Do outro lado Não sei qual Qual o país Mais longe Do Brasil? Será que é a Rússia? Não sei Ainda assim É difícil dizer Eu lembro de crescer Pensando que Se eu cavasse um buraco Reto No chão Eu ia chegar lá no Japão Mas, na verdade A maior parte do Brasil Cheguei em lugar nenhum No meio do mar Mas a gente também Pega um pouco de terra Bastante parte da Indonésia E quase todas as Filipinas E como a Indonésia É bem comprida Filipinas É basicamente O país mais longe do Brasil Mas você é um otaku E quer cavar um buraco Pra chegar no Japão mesmo Vai ser um pouco mais difícil Pra chegar numa das ilhas Principais do Japão Você vai ter que ir lá No Rio Grande do Sul E cavar um buraco Lá no mar Mas, se quiser ir pra uma Das ilhas menores Como, por exemplo, Okinawa É só fazer um buraco Lá no sul do Paraná Aliás, um desafio pra vocês Se alguém conhece Alguém que mora Lá em Palmas No sul do Paraná E também em Okinawa Pede pra cada um Colocar uma fatia de pão No chão Ao mesmo tempo Fazendo isso Vocês fizeram O maior sanduíche do mundo Jesus Filipinas Da África Falando em distâncias Sendo parte das Américas A gente tem aquela sensação Que os Estados Unidos É um país bem próximo Do que qualquer outro país De outros continentes Mas, na verdade Tem países da África Que são mais perto do Brasil Que os Estados Unidos Isso se você não contar Muito pouco Sim, não tá perto Se você for lá na extrema Ponta Leste do Brasil O Ponto Seixas Que é numa praia Lá em João Pessoa Você vai estar mais perto De 13 países Eu ouvi sobre as praias De João Pessoa Desculpa Encomendado do vídeo Eu só lembrei as praias Do que da outra Ponta Extrema Oeste Do Brasil Ou seja Tem mais africanos Perto de você Do que acrianos E por último Número 10 Polos Brasileiros Já vimos que o Brasil É gordo Mas ele também É bem alto O extremo norte do país Fica bem aqui Na fronteira com a Guiânia Perto também da Venezuela E o extremo sul do Brasil É aqui em Xiuí A cidade mais ao sul do Brasil Que faz fronteira com o Uruguai Do extremo norte Até o extremo sul Tem muito chão Se eu perguntar pra vocês Quais são os países Que são mais pertos Do extremo norte Do que o extremo norte É do sul Muitos vão falar A Venezuela Colômbia As Guiânias E até a França Mas não é só isso não O extremo norte Também ele está mais perto Do Equador Peru Bolívia Paraguai Chile Argentina Até mesmo Vizinho da cidade de Xiuí Para todos Ou seja Se você estiver aqui No extremo norte do Brasil Você está mais perto De todos os outros países Da América do Sul Da América Central também E do Caribe Do que do extremo sul do Brasil Mas não deve estar mais perto Que os Estados Unidos Na verdade Ainda mais perto Sim A ponta norte do Brasil Ela está mais perto Dos Estados Unidos Que a extrema ponta sul E não é só isso O Canadá também Ou seja Se um dia você estiver Bem aqui no Brasil O que? Olha para esse mapa agora Gente Algum ponto do Brasil Mais perto para Canadá Do que para alguns pontos Do Rio Grande do Sul Para o próprio país Que tamanho Você está mais perto De todos os outros países Das Américas Do que da ponta sul Do seu próprio país E aqui está Dez fatos Sobre o Brasil Que talvez você não sabia Recomenda para mim Mais vídeos parecidos Sobre o Brasil Curiosidades De fatos Interessantes Seu gosto Sempre E agora O melhor momento Para apoiar esse vídeo Com o likezinho E escolher qual próximo Você vai assistir Qual próximo vídeo Você vai assistir Eu não sei Tem aqui Duas opções Eles são bambus Incríveis E eu recomendo Então vamos encontrar lá Agora beijo no coração Até mais Tchau, tchau Tchau